Você que se liga na Globo, aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado com o Maestro Júnior e com o Caio Ribeiro, time de comentaristas da Globo, já já eu faço o primeiro contato com eles. Vamos confirmar as escalações. Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira, bola rolando, está valendo. A bola é boa. O Wesley, ele vai para a cobrança do lateral. E a bola vai saindo em lateral. Deu um chutão para o ataque, não saiu pensado não. O que é isso? Inacreditável, hein, Luizinho? Que chance, hein? Vai ganhar a camisa, né? É, será que é para a camisa do Inacreditável Futebol Clube? Você daria a camisa, Caio, para ele? Daria. É mesmo? Ah, está debaixo do gol, acho que deu meio que uma canelada na bola. Vai distribuindo o jogo. Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro, mas não importa. Paulo André. Boa bola. Toca mais à frente. Paulo André. Que toque! Aí sai jogando. Tenta sair jogando. Dá um chutão lá para o ataque. Ele estava bem na fita, digamos assim. Fita já não existe mais, né? Mas... Bola tocada. Dois da marcação. Tentou o passe. Bateu para o gol! No momento em que apita. Fim de papo no primeiro tempo. Já, já o segundo tempo. E olha, o show do intervalo tem muitas atrações, além dos melhores momentos desse jogo que está a 0 a 0. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Comecinho do segundo tempo para você. Deu um chutão lá para o ataque. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira. Chutão lá na frente. Recupera a posse de bola. Paulo André. Vai distribuindo o jogo. Tem bolinha aí que quer falar sobre o gol, Luiz? Não, eu queria que você falasse, Luiz. Ele está louco para ver o Juninho de locutor aqui. Bolinha, não sei o que tem gol. 3 a 1 para o Atlético Nacional. Será que é ele? Não sei. Ainda não recebi a informação. Não sei. Maicon tentou o passe longo. Chutão lá para frente. Boa bola. Aí saiu jogando. Boa tocada. Chutão lá para o ataque. Chutão lá para o ataque. E toque. Bolinha anuncia que tem gol na rodada. Maicon. Tentou o passe. Bateu para o gol. Tira de lá. Agora passou na cara do gol. E é o tipo de jogador que está lendo o jogo o tempo inteiro, Luiz. Antes de receber a bola, eu pego a informação e tento saber o que eu posso fazer com ela. Já que ele não é tão rápido, ele supera assim. Fez uma ótima partida, Luiz. Fez uma ótima partida, Luiz. Acho que foi acima de boa, sabia? Não somente pela ajuda que deu pelo lado do campo, mas principalmente servindo como ponto de referência para a saída, com habilidade e velocidade. É isso aí, galera. Obrigado por assistir. Zero a zero. Cristian e Operário. Até a próxima gameplay, galera. Falou. Próximo sábado, hein? Sábado.